E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermonja, que é o curso de guitarra online. Vou falar hoje sobre o acorde Lá com baixo em dó sustenido. É muito similar ao pensamento do Ré com baixo em fá sustenido, porque a gente trabalha com a terça no baixo, tá legal? Então, mas hoje eu vou mostrar desenhos aqui bacanas pra fazer o Lá com baixo em dó sustenido. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, dá um curtir aqui no vídeo e compartilha com a galera. E se quiser aprender mais e mais sobre guitarra, sobre violão, enfim, clica no link aqui na descrição do curso de guitarra online.net, beleza gente? Então é isso daí. Vamos pro Lá com baixo em dó sustenido. É o seguinte, o Lá a gente tá acostumado a fazer com esses três dedos aqui. Eu, por exemplo, já acostumei a fazer com esses três aqui, ao invés de fazer isso aqui. Isso daqui eu falo bastante lá no curso de guitarra online sobre postura, enfim. Agora o baixo, dó sustenido, tá bem aqui o dó sustenido. Dó sustenido. Como é que eu posso fazer isso e colocar mais o dedinho aqui? É meio difícil, então é legal de fazer uma pestana, tá legal? E o dedinho vem aqui. Só que, detalhe, tu não vai tocar a primeira corda. Só isso aqui. Se quiser, tu pode esticar o dedinho até aqui. Ou então tem gente que faz assim. Aqui. Só que é um Lá a de nove. Esse não é o Lá com o Lá natural, né? Eu posso fazê-lo aqui também. Também rola, né? Mas é um pouquinho mais distante daqui, né? Então esse é o desenho. Eliminando a primeira corda. Ou esse desenho aqui. Tá legal? Beleza, gente? Então é isso daí. Não se esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação. Nem sei como é que desenho o sininho de notificação. Dá um joinha se gostou do vídeo. Compartilha com a galera também. E não esquece de também que assim que o canal chegar a 10 mil inscritos, eu vou sortear esse pedalzito aqui bem legal, bacana de ter no teu set de pedal. E o curso de guitarra online, que é o curso de guitarra online.net. O link tá na descrição. Então vem fazer parte dessa família que com certeza tu vai ter muitos resultados em poucas semanas. Abraço!